Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Agora, quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. No seu quarto, na sala de sua casa ou num outro ambiente tranquilo, deite-se. Comece a se acostumar com o silêncio. Alinhe sua coluna. Relaxe ombros. Pescoço. Mãos. E também seus pés. A partir dessas regiões, permita que seu corpo relaxe por inteiro. Inspire. E ao expirar, gentilmente feche os olhos. Inspire profundamente. E comece a ampliar a sua conexão. Com o momento presente. E com você mesmo. Preencha-se de otimismo. Nutra seu corpo. Inspire oxigênio. Prana. E agora, expire lentamente. Você merece se sentir bem. Você merece se sentir bem. Você merece. Você merece. Você merece. E agora, expire. Oatimismo. Estive o corpo. Espalda. 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 Volte-se para dentro e, pelo menos por alguns instantes, abandone a correria do dia a dia. Permita-se desfrutar de momentos de leveza e contentamento. Inspire serenidade e expire profunda paz. Inspire serenidade e expire profunda paz. Desacelere. Observe a profundidade do espaço do silêncio que existe em você. Desacelere. 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 Seu tórax e abdômen se expandem e se contraem suavemente. Desacelere. Num ritmo harmonioso e equilibrado. Inspire. E expire. Desacelere. A cada expiração. Sinta uma maravilhosa quietude preenchendo seu certo. Desacelere. Note que não sobram espaços para conflitos ou preocupações. Sinta-se pleno. Se você se perder durante a prática. Lembrando da família, do trabalho, dos compromissos assumidos. Desacelere. Saiba que isso é natural. Apenas deixe que aconteça e passem por você. Não há por que se apegar ou se impressionar. Que seus pensamentos e emoções surjam em paz. Pois no momento certo se dissolverão. E você continuará em paz. Relaxado e sentindo-se bem. 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 volte a sua atenção para esse poderoso espaço de silêncio que preenche seu ser. Silencie todas as vozes que ainda estão presentes. Silêncio Note como é bom sentir-se protegido e amparado por esse ambiente em que está. A partir de agora evite movimentar seu corpo. Abra seu coração para essa noite de sono que começa a lhe envolver. Coloque para fora qualquer resquício de negatividade. Elimine toxinas Impurezas do ar Livre-se completamente das tensões e com profunda gratidão Aprecie esses últimos momentos do dia. Você se torna pacífico e profundo Pronto para adormecer Para descansar Seus olhos cada vez mais pesados lhe conduzem a mais uma noite de sono Descanse Você se torna um delicado fio de respiração E seu corpo já está tão leve que é quase impossível senti-lo Descanse 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 Amém. 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 Amém.